Tem um vídeo viralizado na internet aí de uma velha, de uma pastora, que agora não temos mais os quatro famosos charlatões que conhecemos no Brasil. Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Edir Macedo e R. R. Soares e mais os outros que nem lembro de falar aqui. Aqui temos uma velha, uma pastora, que pede o dismo, o seu dinheiro, o seu 600 reais. Ela pede descaradamente. Ela faz... Veja a barbaridade que essa mulher fala. A mulher diz o seguinte, vamos ser abençoados pelo governo através da epidemia. Aí eu estava aqui pensando, é o seguinte, eu acho que eu vou pedir um dinheirinho, pedir o dismo, né? Pedir para as pessoas. Aí ela diz, ainda diz assim no vídeo, mas a mulher diz, mas o meu marido não vai entender não. Ela falou, vai entender sim, vai entender sim, você vai dar, você vai plantar a sementinha. Sementinha o que, velho? Vai se ferrar, rapaz. Se liga, vai trabalhar, miserável. Veja o vídeo aí, tira suas conclusões. Pois é, lembra que eu falei que os lobos estavam de olho nos seus 600 reais? Olha aí, sem falar nos outros que já pediram, isso é só o vídeo dela que viralizou. Mas e os outros, né? Então, veja o vídeo. Então, irmãs, o que eu quero falar com vocês. Vamos ser abençoados pelo governo através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente está passando. Aí eu estava pensando. Deus, ele, a palavra dele diz que ele cria caminhos na tormenta. Ele cria situações para nos abençoar. Deus, ele vai nos abençoar. Então, agora é a hora da gente plantar. Semear na casa do Senhor. Eu quero pedir uma coisa a vocês, minhas amadas. Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo. Não abra mão de você pagar o dízimo. Se for o seu, o seu filho, o seu esposo, converse. Mas, irmã Anderí, meu esposo não é crente. Ele não vai entender. Vai. Você vai conversar com ele e vai pedir para levar o dízimo do Senhor para a igreja. Você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja. Por que, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. Você não ia receber. E o Senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar. Então, é a hora de abrir as mãos para a casa do Senhor. Aleluia. Vamos plantar. Vamos semear. Eu creio que Deus vai abençoar muito crente depois dessa grande luta. E agora vai ser a prova de Deus com a gente. Porque ele vai colocar na minha mão. Vai colocar na tua mão. E ele sabe quem vai plantar, quem vai semear com amor. Amém? Depois você deixa aí no comentário. Veja o que você achou dessa palhaçada aí. Pessoal não tem vergonha na cara, meu. Pedir dinheiro na cara dura dos coitados, dos pobres que não tem nem o que comer. Eu não... Eu não... Eu não... Eu fico indignado com isso, sabe? Você para sobreviver, você fica pedindo dinheiro para os outros, meu. Você para sobreviver, não. Se fosse para sobreviver, a gente dava de todo o coração. Se você é uma pessoa que está necessitada, pede uma esmola, você dá. Entendeu? Você dá. Agora uma peste dessa, um rico, um famoso, o cara que tem fazendas, o cara que tem mansões, pedir dinheiro para você, diz você que não tem nada. Palhaçada. Isso é um absurdo. Eu acho que tinha que haver justiça. Para, sei lá, ou pelo menos processar, né? E não deixar que essa raça aí nojenta enganasse as pessoas com falso milagre, né? Dizendo que vai mudar a vida das pessoas, enganando, pedindo dinheiro. Pedindo que as pessoas vendam as coisas que tem. Tem caso de ter uma senhora aqui, vizinha minha, que contou a história de vender até o guarda-roupa. O filho dela vendeu até a bicicleta. Uma bicicleta que tinham comprado, que ainda estava pagando, vendeu para dar na igreja. Para ter uma cura. E ficou pior. A própria mulher dá o relato para mim aqui. É para mim. Não precisa ir muito longe, mas do lado aqui. A mulher falou. Fiquei pior do que estava. Até o meu guarda-roupa vieram desmontar essa peste dessa Universal. Vieram desmontar. Como que pode? Você tem um guarda-roupa, tudo que você tem para guardar a sua roupinha. Aí você fala, não, não tenho nada não, pastor. Não, mas o que é que você tem lá? Eu tenho um guarda-roupa. Vá lá desmontar. Eu não acredito nisso não. Parece que a gente está vivendo, sei lá, é no inferno. Não tem mais humano, sabe? Eu acho que a humanidade perdeu o valor de tudo. Perder esse valor da vida. Não existe para você ver. Está morrendo milhões e milhões de pessoas. Não digo milhões, milhares de pessoas. Todo mundo de boa. Todo mundo não está nem aí para nada, sabe? A morte virou coisas banais, assim, igual lixo. Morreu. Você não vê a vala lá dos Estados Unidos, lá que foi enterrado. Não tem nem como enterrar em cemitério, né? Aí é aberta uma vala e é colocado centenas e centenas de corpos. O preço da humanidade, o valor da vida, é isso daí. Quer dizer, a pessoa já está na pior. Chega uma peste dessa. Eu pedi uma sementinha, eu estava aqui pensando. Eu acho que eu vou pedir um dinheirinho para você do dízimo, porque é Deus, porque foi Deus que mandou. Cria vergonha na sua cara, sua nojenta, pelo amor de Deus. Dá muita raiva. Vou parar com o vídeo aqui, porque eu já falei demais. Tá bom, pessoal? Valeu. Se você gostou, deixa o like. Se não, deixa o dislike. Comente aí, compartilhe. Pelo menos compartilha, né? Para chegar mais gente, porque isso não pode acontecer no nosso país, não. Pelo amor de Deus.